O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, indicou nesta sexta-feira, 28, que o Poder Judiciário dará a última palavra caso prospere no Congresso a proposta de anistia aos presos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado. Quem admite anistia ou não é a Constituição Federal e quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal, disse Moraes durante o Fórum de Lisboa, evento promovido por instituição de ensino superior do ministro Gilmar Mendes. A anistia é defendida por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro PL e tem sido citada nos bastidores do Congresso como moeda de troca pelo apoio do campo, bolsonarista nas eleições pelas presidências da Câmara e do Senado. Em 2025, o Supremo Tribunal Federal vai garantir a responsabilização de todos os culpados pelo dia 8 de janeiro, garantiu o ministro em sua palestra. Moraes ainda reforçou a necessidade de regular a atuação das big techs donas das redes sociais sob o argumento de que outros países não permitem a existência de setores sem regulação. É um absurdo que as big techs queiram continuar sendo uma terra sem lei, sendo instrumentalizadas contra a democracia. Afirmou. Não existe mais nenhuma dúvida que as redes sociais, as big techs, precisam ser regulamentadas e responsabilizadas. Não há dúvida disso, completou.